A respeito do Decreto-Lei-N grau 201-67-A, julgue a seguinte afirmativa. Os órgãos da administração pública interessados na apuração de crimes de responsabilidade podem requerer a instauração de inquérito ou provocar a iniciativa do Ministério Público, mas não podem figurar como assistentes de acusação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 2º. Parágrafo 1º. Os órgãos federais, estaduais ou municipais, interessados na apuração da responsabilidade do Prefeito, podem requerer a abertura do inquérito policial ou a instauração da ação penal pelo Ministério Público, bem como intervir, em qualquer fase do processo, como assistente da acusação.